Fidelizar clientes e gerar oportunidades para a sua imobiliária podem ser seus objetivos para 2024, e você consegue fazer isso por meio de oferta de produtos de seguro. O seguro incêndio proporciona cobertura para danos do imóvel, como queda de raios e incêndios, além de serviços de assistência 24 horas para resolver problemas do dia a dia. Já o seguro prestamista, apesar do nome complicado, garante a quitação de parte do valor do aluguel em caso de incapacidade do inquilino, como doença ou perda de emprego. Ao oferecer essas opções, sua imobiliária não só encanta os clientes, mas também aumenta as oportunidades de agregar serviços, ampliando o portfólio. Entre em contato com seu corretor de seguro ou visite nosso site para conhecer mais sobre as vantagens e facilidades do Alfa. Até mais!